o momento pit stop de hoje depois o alívio que o Gabriel Bartoletto falou ali da situação dele com a McLaren temos o momento pit stop de hoje é aquele? não, vai ser só uma pergunta tá bom porque a gente tá 200 perguntas a gente só pode escolher a gente só tem uma hora e pouco de entrevista eu nem sei o que é então não é aquele de 6 meses atrás quando você entrou ele falou tem um momento pit stop genioso aqui foi no problema 52 que ele viu Gabriel, se você fosse chefe de equipe de Fórmula 1 e tivesse uma vaga tivesse que escolher um dos pilotos da Fórmula 2 desse ano quem que você escolheria? quem na sua opinião? tirando você tirando você não, não, não ótima pergunta deixa eu perguntar calma, calma você não você estivesse correndo de Indy a tua carreira tivesse te levado pra outro lugar se você tá correndo de Indy você tá muito bem não tem nada a ver com as calças calma, tem tudo a ver e daí você sabe que você não vai voltar pra Fórmula 1 então você tá olhando de fora quem da Fórmula 2 você colocaria? não, não sim não, a pergunta é minha eu falei que a pergunta agora você tá quieto a pergunta é a gente tá no mesmo programa o sócio sim a gente divide a pergunta trabalhar com velho é uma desgraça mas vamos lá de novo reformulando a pergunta que ele me atrapalhou se você fosse o chefe de equipe agora esquece você não é piloto não é nada tirando o Gabriel você tem uma vaga na sua equipe pra 2025 você tem que escolher um piloto quem que você escolheria no seu conhecimento desse ano vendo o que você tá vendo e tudo você tem que escolher um piloto pra entrar num lugar numa vaga na Fórmula 1 na sua equipe tirando eu tirando você eu só quis deixar mais fácil calma calma eu só quis deixar você não estivesse correndo de Fórmula 1 você estivesse fazendo outra coisa você tá olhando de fora ah não é que daí muda a pergunta dele porque a pergunta dele tem a ver com você batendo roda com os outros também então você sabe quem freia um pouquinho mais tarde faz algum sentido que ele tá falando o que foi? cara a pergunta é simples tudo bem mas ele consegue fazer uma análise muito melhor do que a gente porque ele tá lá dentro mas esquece ele tá lá dentro ou não então tá bom eu só quis amenizar a sua pergunta pra ele porque você tava deixando ele desconfortável lógico que não é qualquer um menos ele virou aquele feedstop do Bottas em Mônaco que ficou dois dias a roda no carro e o cara queria esperar pra sair e aí vocês vão deixar o risco escolhe um piloto sem ser você você é chefe de equipe você tem que botar um piloto esse ano eu escolheri o Radear o Radear beleza simples obrigado Cris fica na sua tá respondido fica na minha agora complementando incluindo pilotos fora da Fórmula 2 do atual grid porque tem gente tipo o Lawson por exemplo então excluindo não não primeiro era só Fórmula 2 você respondeu o Radear isso agora um segundo mudaria você amplia o leque mudaria a tua resposta mudaria a tua resposta olha é difícil cara talvez o Lawson mas eu não é que assim o Radear só pra deixar claro pra mim o que ele tem feito na Fórmula 2 foi muito bom ele ganhou acho que quatro corridas esse ano ele tem sido muito constante é o segundo ano dele é o segundo ano dele no primeiro ano dele não foi bom mas o segundo ano ele tá demonstrando bons resultados mas na Fórmula 1 eu não sei é difícil você julgar alguém pela FP1 porque você nunca sabe o que o cara tá fazendo no carro mas ele não tem sido tão bom quanto outros meninos que tem feito mas como eu disse é difícil você falar vai que o cara meteu 100kg de gasolina lá e anda entendeu é difícil mas eu diria pelo que eu vejo hoje e quando eu tô correndo contra ele o menino ele não erra sobre pressão toda vez eu tô no DRS lá em Imola e agora em Spa não erra não erra é impressionante eu diria que o Radear agora é outro piloto pra deixar claro aqui depois de tudo que a gente falou de Berman blá 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 eu acho que é o Kimi ele é uma opção também é o segundo o segundo piloto da equipe seria o Antonelli primeiro o Radear segundo o Antonelli beleza o Antonelli pela cabeça que ele tá tendo de entregar o carro todas as etapas tá acho que é importante uma equipe sempre estar pontuando no campeonato de construtores tá vendo se você tiver o Fórmula 1 o Fórmula 1 você pode fazer a tua equipe desculpa o Chris é atrapalhado mas era pra ter sido mais curto esse pit stop da Ferrari ele tenta me ajudar porque você é você é muito polêmico não sou direto esse foi o momento pit stop lembrando que a rede pit stop é a maior rede de autopeças do Brasil com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país